Muito bem, meus caros, estamos aqui então para o nosso terceiro e último vídeo da série Como Ler e Declamar Poesia. Se você não assistiu aos dois outros vídeos, assista. Por quê? Porque os temas que eu apresento nesta série, eles estão numa ordem determinada. E seguir essa ordem vai ajudar você a compreender melhor a forma como nós devemos nos aproximar de um poema. E se você já assistiu aos outros dois vídeos e está gostando do conteúdo que eu apresento aqui, então se inscreva no canal, ative as notificações, clicando aí nesse sininho. Por quê? Porque a ideia é exatamente fazer mais vídeos, gravar novos vídeos para quem deseja não só compreender o mundo da literatura, o mundo da leitura, mas também escrever. Bom, mas vamos ao tema de hoje. Bom, a literatura não é só uma forma específica de comunicação. Mas ela é uma forma privilegiada de comunicação. Eu diria que ela é a forma mais perfeita ou a forma mais importante de comunicação. E por quê? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, num canto de Homero, ou num poema de Camões, ou num poema de Manoel Bandeira, num romance, num conto, nós podemos nos unir totalmente com esses escritores e com o mundo que eles criam. E podemos nos unir, inclusive, apesar de não conhecermos todas as circunstâncias em que eles viveram. Circunstâncias essas que muitas delas são completamente estranhas para nós. Agora, quando nós lemos a nossa compreensão a respeito dessas culturas, desses países, desses escritores, algumas culturas realmente estranhas para nós. Essa compreensão também cresce, também se amplia. Ou seja, de alguma forma, nós nos tornamos melhores do que nós somos. Nós nos tornamos mais completos. Mas a maravilha da literatura, ela não para aí. Quer dizer, a própria vida dessas culturas, ela seria completamente diferente se determinados escritores não tivessem existido. Basta pensar, por exemplo, em Homero, em tudo o que a sua poesia significou para a vida da Grécia, incluindo a educação, a formação dos jovens. E é uma obra que nos influencia até hoje. Então, percebam, isso é muito importante. Quer dizer, os gregos também não seriam os gregos sem Homero. Bom, tem um grande crítico literário, infelizmente nunca traduzido aqui no nosso país, um inglês chamado Cyril Connelly. Connelly. C-O-N-N-O-L-L-Y. Ele diz, num dos seus textos, um texto em que ele recorda a sua juventude e lembra quando um amigo apresentou para ele a Ilíada, ele diz que quando o amigo começa a declamar o poema para ele, ele teve a impressão de que ele estava diante de um talismã, de algo mágico, como se fosse verdadeira magia. Por quê? Porque ele se sentiu conectado não só a Homero, mas a todos os escritores que ele admirava e que citavam Homero. E foi exatamente esse contato diário, esse contato íntimo com a literatura, com a poesia, que permitiu que o Connelly tivesse liberdade para, por exemplo, elogiar Virgílio, considerar Virgílio o escritor melhor dotado que já existiu. Ele chegou a dizer, inclusive, que Virgílio era superior a Shakespeare, a Milton, a Dante, mas, ao mesmo tempo, dizer que só gostava de algumas partes da Eneida e de algumas partes das bucólicas. Bom, e o que isso nos mostra? Nos mostra que o estudo, o permanente contato com a literatura, nos dá essa liberdade de reconhecer o valor de um grande poeta e, ao mesmo tempo, não gostar de tudo que ele produziu. É essa liberdade que todos nós precisamos ter. Essa liberdade que nós precisamos ter em relação a toda a literatura, incluindo, é claro, a literatura brasileira. Tá certo? Bom, mas vamos falar, então, um pouco sobre essa questão de declamar poesia. Bem, antes de dar a minha opinião, eu quero dizer a vocês que eu tenho um amigo, não sei se vocês acompanham o trabalho dele, mas ele tem um canal muito bom aqui no YouTube. Ele é um professor de teatro da Unicamp, também é um ótimo diretor de teatro, é um excelente tradutor, uma pessoa maravilhosa, por quem eu tenho um imenso carinho, que é o Roberto Malet. Bom, o Malet é um mestre da declamação. E é um mestre também na arte de ensinar a declamar. De maneira que, antes de tudo, antes de eu dar a minha pobre opinião, eu recomendo que vocês acompanhem o canal dele. E, se vocês quiserem se aprofundar na arte da declamação, façam também os cursos que ele ministra. Inclusive, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link para o canal do Malet aqui no YouTube. Está certo? Bom, mas eu vou passar aqui algumas regras que eu considero essenciais para uma boa declamação. E, logo a seguir, vou declamar dois poemas, que eu separei para mostrar a vocês como eu entendo a declamação. Está certo? Bom, a primeira regra é, antes de tudo, ler o poema atentamente. Nós todos, hoje, temos muita pressa. Nós estamos aí acostumados à velocidade dos videogames, à velocidade com que nós podemos acessar informações da internet. Inclusive, muitos jovens com quem eu tenho contato, eu percebo que eles falam muito rápido. Alguns falam tão rápido que você não consegue entender o que eles falam. Mas, assim, o mundo da poesia é outro. O mundo da poesia é o mundo do silêncio. É o mundo da calma. Porque, senão, sem calma, sem leitura cuidadosa, vocês não vão chegar ao centro do poema. Vocês não vão compreender as sutilezas do poema. E, sem compreender as sutilezas, sem compreender as nuances, vocês não vão conseguir declamar de maneira convincente, ou, pelo menos, adequada. Nos dois vídeos anteriores desta série, aqui, eu mostrei como vocês podem se aproximar, como vocês podem penetrar no sentido do poema. De maneira que vocês já têm um roteiro de leitura. Mas, quando você for declamar, você não pode esquecer que declamar é recriar o poema. Mas, recriar em que nível? É uma recriação sem limites? Não é. Você não pode transformar o sentido do poema. Você não pode modificar o sentido do poema. Mas, o seu objetivo tem de ser dar vida ao poema por meio do som e da textura da sua voz. Então, enquanto você lê, enquanto você vai treinando para fazer a sua declamação, faça anotações no poema exatamente para lembrar o tom de voz que você vai usar. Então, um poema sobre o amor tem um tom diferente de um poema sobre a morte. Mas, perceba, quando eu falo tom, é assim, você precisa se concentrar na força das próprias palavras. Compreenderam? E não ficar tentando imitar determinadas emoções. Compreende? Então, veja, você não é um ator. Você está só declamando um poema. E, para se concentrar na carga de expressividade das palavras, você precisa realmente entender o poema. Por quê? Porque um poema, muitas vezes, apresenta ironias, hesitações, irreverências, significados inesperados. E você precisa tentar expressar isto com a sua voz. Mas expressar com sobriedade. Sem criar uma falsa emoção. E precisamos ficar atentos, inclusive, porque, assim, muitas vezes, a posição de uma vírgula muda completamente o sentido do verso. Outro cuidado é pronunciar as palavras corretamente. E, quando o poema tiver rimas, tomar cuidado para não declamar como se você estivesse cantando. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Ou seja, você deve melhorar a compreensão do poema, mas sem ofuscar a linguagem que o poeta utiliza. Eu diria, então, que, ao declamar, nós precisamos ser naturais, deixando que as próprias palavras façam o seu trabalho. Agora, lembrem que vocês não estão lendo uma lista de compras ou uma receita de bolo. Então, também não façam uma leitura aí mecânica. Mas, quer dizer, expressem as emoções do poema, mas de maneira sutil, de maneira equilibrada. Não usem as passagens de um verso para o outro para ritmar a declamação. O importante é construir um fluxo de sentido que expresse as ideias do poema. As ideias. E não a estrutura, não a divisão dos versos. Compreendem? É por isso, então, que a pontuação utilizada pelo poeta é mais importante, em muitos casos, do que a divisão dos versos. E, quando não existir pontuação, bom, então, aí você precisa estar atento às passagens de um verso para o outro. Mas sempre levando em conta que não é em todos os casos que o final de um verso representa o final da frase ou do pensamento. Ok? Bom, mas vamos ver, então, como é que isso funciona na prática. Eu separei aqui dois poemas completamente diferentes de dois autores que estão em posições bem opostas em termos de estilo, em termos históricos, exatamente para mostrar para vocês os cuidados que nós precisamos ter quando vamos declamar. Eu escolhi um soneto de Camões e um poema de Manuel Bandeira, porque é o poeta que eu mais gosto. Tá certo? Bom, o soneto de Camões é aquele soneto sete anos de pastor, Jacó Servia, que vocês, quem lê um pouquinho da lírica do Camões, já deve ter lido, já deve ter escutado, enfim, conhece. Bom, eu vou mostrar para vocês primeiro, só que no primeiro quarteto, a forma errada de declamar. E muita gente declama assim, achando que está certo, por quê? Porque fica se prendendo à estrutura dos versos e não à pontuação. Tá? E vou fazer uma coisa bem assim forçada para vocês perceberem o que não deve ser feito. Ok? Então, vamos ver. Sete anos de pastor, Jacó servia. Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela, só por prêmio, pretendia. Percebem? Gente, não pode fazer assim. Não é assim que se declama. É preciso ter naturalidade, tranquilidade, seguir a pontuação do poema e com algumas delicadas inflexões da voz, você tenta, então, passar a mensagem do poema. Certo? Não digo absolutamente que a minha declamação vai ser perfeita, porque eu não sou um profissional do assunto. Mas eu pretendo fazer uma declamação agora aqui que é pelo menos mais inteligente do que essa em que a pessoa fica declamando como se estivesse falando batatinha quando nasce. Ok? Bom, então vamos ver. Vamos ver como é que nós podemos declamar este soneto do Camões. Sete anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava a Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe for assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros sete anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. está certo? Está certo? Então, eu tentei, assim, declamar com naturalidade, com algumas flexões de voz, mudando um pouco a textura, a entonação, compreendem? e tentando expressar a emoção do poema, esse amor resignado do Jacó, sem, contudo, dramatizar a coisa. Perfeito? Bom, vamos para o nosso outro exemplo. Eu separei aqui um poema muito bonito do Bandeira, chamado Minha Grande Ternura. Dessa vez, não vou declamar errado, tá? Já vamos fazer aqui a declamação como ela deve ser. Minha Grande Ternura pelos passarinhos mortos, pelas pequeninas aranhas, Minha Grande Ternura. pelas mulheres que foram meninas bonitas e ficaram mulheres feias, pelas mulheres que foram desejáveis e deixaram de ser, pelas mulheres que me amaram e que eu não pude amar. me amaram Minha Grande Ternura pelos poemas que não consegui realizar. Minha Grande Ternura pelas amadas que envelheceram sem maldade. Minha Grande Ternura pelas gotas de orvalho que são o único enfeite de um túmulo. Tá certo? Então é isso, meus caros. Eu espero que esta série de três vídeos ajude vocês a compreender melhor a poesia e também a declamar melhor. inclusive você memorizando o poema bom, aí você pode realmente ficar um pouco mais livre. Quando você se liberta da leitura e consegue fazer o poema fluir na sua memória você a sua a sua declamação certamente também ficará melhor. Tá bom? Mas nós vamos continuar nos encontrando aqui neste canal para falar sobre literatura e sobre escrita com dicas importantes para todos vocês. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.